Imagina ser perseguido de perto por um animal que facilmente viraria o barco que te mantém vivo e é um dos animais que mais cancela vidas humanas na África. Onças apresentam dentes afiados para perfurar o crânio de jacaréis e fazer sopa de seu cérebro. Leões têm dentes fortes para conseguir perfurar a garganta de zebras e quebrar o seu pescoço. Hipopótamos têm esses dentes para comer grama. Apesar de serem herbívoros, os hipopótamos estão entre os animais que mais matam humanos em toda a África. Agora, imagina uma maçaroca de músculos de 1,5 toneladas correndo na sua direção a quase 50 km por hora. Por trás dessa cara de quem foi criado na casa da avó, temos um animal que segue uma dieta extremamente saudável, tem um percentual baixíssimo de gordura, além disso, tem músculos para dar e vender. E para poder finalizar com um grande estilo, esses animais ainda conseguem produzir em seus corpos um óleo que funciona como se fosse um protetor solar, mas que deixa esses animais com cara de que acabaram de sair de um filme, sei lá, dos Jogos Mortais.